Vou dar um olhar para os festejos do meu quilombo. Me chamo Jane, moro no quilombo Santa Rosa dos Pretos, Itapecurumirim, Maranhão. No meu quilombo, realizamos todos os anos os festejos centenários que existem há mais de 250 anos. Eu e minha família somos muito felizes em participar dos festejos tradicionais, dançando, cantando e organizando. Começamos com o festejo do Divino Espírito Santo, que acontece há mais de 250 anos, no mês de novembro, onde a cada ano uma família organiza. Temos também a festa de São Benedito, onde ao som de tambores e matracas buscamos sempre a nossa resistência. O tambor de mina é um culto onde pessoas recebem encantados para cumprir sua missão. Buscamos sempre manter a resistência da nossa cultura, para que ela continue viva em nosso quilombo. Buscamos sempre a serre. Buscamos sempre a resistência da nossa cultura, para que ela continue viva em nossos quilombos. Obrigado.